Quero ver se o macrubre tá doido de novo, eu fiz fiquinho RDS Diretamente de Recife, MC Anderson da R$ Atualmente, inatualmente, é o limp na gestão É pena lembrar, I feel the fuck É que tu tá revoando com os profs, são perigo Tem as minas do puteiro e as partes de condomínio Cajado se vinculado, antes chamando atenção Conhecido na favela, só fica a tua gestão Menina, cê coração, menina, cê coração Bande do apaixonado, e cadê o amor? Comprar a casa do caralho, e cadê o amor? Comprar a casa do caralho, e aí, e aí, e aí Faz isso, isso, essa piroca que faz o seu dia Faz isso, com o banco de trás, sem compromisso Faz essa piroca que faz o seu dia Isso, isso, com o banco de trás, sem compromisso Chupando ela toda, pernada, ela treme Gemendo meu fogo, pedindo meu sim, pego o celular Pagando a bagunça, com o banho, dando tic, chupando meu pênis Geme, geme, vá bonito pra bandido Isso, essa piroca que faz o seu dia Faz isso, 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 essa piroca que faz o seu dia Faz isso, é o mascarado, o beat, sou um senso com a mulherada Um senso, um senso, um senso, um senso com a mulherada E aí, que eu bato a dizer por fim É a fluxo, produtora, porra, sunning É que tu tá revoando com os profs, são perigo Tem as minas do puteiro e as partes de condomínio Engajado e circulado, ando chamando atenção Conhecido na favela, só fica a tua gestão Menina, sem coração, menina, sem coração Bandido apaixonado E cadê o amor? Vô pra casa do caralho E cadê o amor? Vô pra casa do caralho E faz isso, isso, essa piroca que faz o seu dia Faz isso, com o banco de trás, sem compromisso Faz essa piroca que faz o seu dia Faz isso, isso, com o banco de trás, sem compromisso Chupando ela toda, perna dela treme Gemendo meu fogo, pedindo meu sim, me pego o celular Pagava coisas e tudo, bandido, dando tique Chupando meu pênis Geme, geme e faz bonito pra bandido Isso, isso, essa piroca que faz o seu dia Isso, geme e faz bonito pra bandido Isso, essa piroca que faz o seu dia Faz isso, é o mascarado, beat, sou um senso com a mulherada Um senso, um senso, um senso, um senso com a mulherada E aí, que eu bato a dizer por fim É a fluxo produtora passando, hein Pode usar de referência, só não vale copiar